Música Na manhã de terça-feira a Comissão de Constituição e Justiça analisou 19 projetos de lei. Dr. Laércio Sandes do PMN destacou a proposta do vereador tucano Romildo Santos, que altera o método de verificação de presença dos vereadores em plenário. Esse projeto alterando as regras internas da casa no que diz respeito a verificação de quórum, ou seja, a verificação da presença dos vereadores em plenário. Esse projeto foi apresentado pelo vereador Romildo e pelo então vereador Dr. Eduardo Carneiro e Dr. José Mário, ainda na legislatura anterior, em 2012, foi apresentado. Nós analisando o mesmo, a redação não está muito clara, de forma que a gente vai fazer um memorando, aliás, nós suspendemos, adiamos ele para duas sessões, vamos conversar com o autor que ainda está na casa, que é o vereador Romildo Santos, para esclarecer a questão. A princípio, nós somos pelo parecer favorável no que diz respeito a verificação de quórum. Hoje, o presidente pode verificar o quórum, a presença de vereadores em plenário, de forma visual. E a proposta é para que essa verificação seja pelo terminal única e exclusivamente, e que todo e qualquer trabalho na casa, no que diz respeito às votações e presença em plenário, no mínimo 11 vereadores. Eu acredito que o parecer venha a ser nesse sentido, mas, de qualquer forma, a gente adiou para a sessão seguinte e eu acredito que vai caminhar. E é algo que vem disciplinar realmente uma situação na casa, como ocorreu no bienio anterior e também nesse bienio, muitas verificações de quórum foram realizadas de forma não muito democrática. Então, agora, acreditamos que ele, sendo aprovado pelo terminal, vai de interesse a uma publicidade mais eficiente, é o interesse e acompanhamento da população.